Tinha tomado um bobo de um esquema pico Eu cheguei no botão e já vi seu sorriso Cê salvou minha noite, ai meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida, dentro de um vestido Sentei do teu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Vixe, eu tô beijado, tô mais apaixonado Há coisas que entrou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, só, boneiro, vai O boiadeiro chegou Sora de novo Sentei do teu lado, me vesti pesado Chamou minha cantada de brega, mas sorria da minha conversa Vixe, eu tô beijado, tô mais apaixonado Há coisas que entrou no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo, mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda, mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não parar minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, atro Sorazão, Sorazão, Sorazão Hoje tem show do Sorazão na cidade Mas é pra beber, pra beber, pra beber Oh, oh, é boiadeiro, vai de novo Vai, vai saudade E diga a ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade Vai, vai saudade E diga a ela Pra voltar correndo para mim Levanto cedo Olho pra cama Fico pensando Onde ela Onde ela está Será que ela Está sozinha Ou se tem outro Ou se tem outro No meu lugar Vai, vai saudade E diga a ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade E diga a ela Pra voltar correndo para mim Pode descer com o povo Pode descer com o povo Pode descer com o povo Boiadeiro chegou Vai, vai saudade, me diga ela, pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade, me diga ela, pra voltar correndo para mim Levanto cedo, olho pra cama, fico pensando, onde ela está? Será que ela, está sozinha, ou se tem outro, no meu lugar? Vai, vai saudade, me diga ela, pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade, me diga ela, pra voltar correndo para mim Ô, três! É hoje que eu vou tomar todas as cachaças dessa bodega Alô, seu Zé, desce mais um aí, um boiadeiro Quer tomar um aí, compadre? Desce duas Acumade também, vai? Chame ela pra dançar Já! Esta versão gostosa! Porém, já estou sóbrio O pensamento vem você, princesa O celular vibrou, sua mensagem, o coraçãozinho Aumentou minha vontade, quero ir mais longe Diz aí, eu quero ir, eu vou Sentir, não vou Sentir, patigo, 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 patino e incenza Isso que me quer Quero você, espondidinho Isso que me quer, sou a que virai Isso que me quer Diz aí, quer aí, que eu vou Sentir contigo, contine, descenza Isso que me quer Quero você, espondidinho Isso que me quer, sou a que virai Isso que me quer I'll rain, I'll rain, I'll rain E agora, meu bem Nunca vai me deixar Ela é amorosa e sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TVT de Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Estúdio Adriano C10 O moral de Barreiras Bahia Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Uma barquinha de ouro Do meu amor O meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de um angué Será ela vencedora Será ela vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Bota minha Bota minha Bota tita-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Dois pra lá e dois pra cá E vamos dois e vamos dois É Júnior Mota gravando Boa da Umbro, meu irmão TBT Vol. 2, 2023 Fica amor, por favor, não de javo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, por favor, não de javo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não de javo Fica junto que contigo me amarrou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheir de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica bom! Fica bom! E a galera tá chegando, vai ser pura animação Já preparei o som, hoje é farra meu irmão Garçom traz a bebida que o show vai começar a ir esse tum 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 Faz a galera virar e a galera gritou Aumenta o som aí, põe o CD de forró pra galera curtir Quem nunca ouviu o meu CD tocando é Diego Cavale e o povo comentando forró do bom Volta pra voer, vamos dançar forró até o dia amanhecer E a galera tá chegando, vai ser pura animação Quem nunca ouviu o meu CD tocando é Diego Cavale e o povo comentando forró do bom Volta pra voer, vamos dançar forró até o dia amanhecer E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação E a galera tá chegando, vai ser pura animação Vai ser pra cegar os copos mais uma vez Soro de novo Quando você sonha assim Queria nem pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar te dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso te dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não pode mais Preciso te dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não pode mais Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando É a boiadeira Pra beber Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não ponte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não ponte mais Pra rastar o pé no salão a noite toda Com boiadeiro Dono de bar que tá com o Sora Silva As vendas aumentam Eu não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Tava que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça um dia você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando vivo e sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça um dia você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando vivo e sofrer Chama Olha não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar Chama 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 E eu já tava bem Na minha cabeça um dia você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando vivo e sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça um dia você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando vivo e sofrer Em nome de Jandam Produções Em nome de ALTM Entretenimentos Segue, leve, silva no forró Segura que eu quero ver E tira o pé, tira o pé E bota no sonho, aí Estúdio Adriano C10 O Moral de Barreiras, Bahia Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas brigas Ti-ti-ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar É Júlio Mota gravando tudo ao vivo Meu irmão Para Roger Liana Ti-ti-ti-ti-ti-ti Dois bala e dois pra cá E vamos nós Simona, Simona Chama pra Produções A L-T-M Entretença É assim ó Puxa menino Tá tchiquito querido Tchiquito querido É Júlio Mota gravando Puxa menino Puxa menino Parou! E tome forró É fratuzão Ah, o limão do forró Se balança, se balança O amor sabe que é o limão do forró Um e dois Vem cá que balança o forró Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o forró Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mais, todo mundo pede mais E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina Pra dançar, pra dançar, pra dançar Pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca Quem pode começar a subir E pode começar a rebolar Que pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o forró Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido Eu tô muito doido Eu tô muito doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais É alemão no forró, balançando todo o forró Bora mexer, moça! E quem é que balança o porro? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o porro? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido e a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que vai Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Pra chama, 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 chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar e pra dançar Com o dedo na boca e pode começar a rebolar Rebola e rebola e rebola e rebola e rebola Quem aqui balança, pô, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais Ó quem aqui balança, pô, todo mundo gosta Eu tô muito doido, eu tô muito doido Olha a pegada, é segura, eu vou mostrar Como é que faz, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais A CIDADE NO BRASIL Eu enfrentaria o mundo pra ficar com você Eu comprava um passaporte, se você morasse em Nova York A distância é apenas um detalhe, quando a gente se ama, quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa, o céu sem as estrelas, a fogueira sem brasa A terra sem oceano, a abelha sem a flor, exatamente eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você, tudo fica mais bonito Eu enfrentaria o mundo pra ficar com você Eu comprava um passaporte, se você morasse em Nova York A distância é apenas um detalhe, quando a gente se ama, quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa, o céu sem as estrelas, a fogueira sem brasa A terra sem oceano, a abelha sem a flor, exatamente eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você, tudo fica mais bonito Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Sou eu mesmo Você é a cigania Dona do meu coração Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se ele concorda em um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano Você é a cigania Você é a cigania Dona do meu coração Você é a cigania Dona do meu coração Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Quer casar com seu amigo? Alô cigano Alô cigano No Brasil Chama-se Pra dançar a noite toda Hoje à noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se ele concorda em um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano Você é a cigania Dona do meu coração Você é a cigania Dona do meu coração Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Quer casar comigo? Eu aceito Eu sei É o meu É tanta coisa Você é a cigania Dona do meu coração Hit dos moleques Sente a lapar E eu vou caminhando Sem olhar pra trás E Deus vai me guiando Luta sempre Desiste jamais Sempre há barreiras no caminho Mas eu nunca caminhei sozinho Tenha esperança Põe sua fé Põe sua fé em primeiro lugar Seja persistente Prosseguir E não desamparar Nosso sonho O segredo é não desistir Peça a Deus com muita fé Que Ele vai nos ouvir Por mais que seja difícil Nunca será um sacrifício Alcançar os seus objetivos Nunca será um tempo perdido Alcançar os seus objetivos Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pedigala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pedigala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pedigala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pedigala, vem aqui pra casa Que hoje a noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Oh! 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 Hoje tem cavalgada, eu já tô preparado A galera de botina e eu de sapato Eu não tenho cavalo e nem sou fazendeiro Eu não pratico esporte, mas eu tô no meio A galera é animado, o povo aqui é diferente Tá dançando forró, no meio do sol quente A galera é animado, o povo aqui é curtição Sua pingando do rosto, esse é o meu sertão Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Hoje tem cavalgada, eu já tô preparado A galera de botina e eu de sapato Eu não tenho cavalo e nem sou fazendeiro Eu não pratico esporte, mas eu tô no meio A galera é animado, o povo aqui é diferente Tá dançando forró, no meio do sol quente A galera é animado, o povo aqui é curtição Sua pingando do rosto, esse é o meu sertão Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns montando em cavalo e outros dançando Paredão tá tocando, paredão tá tocando Uns mutando em cavalo e outros dançando Toma em chote Segura que eu quero ele Estúdio Adriano C10 O Moral de Barreiras, Bahia Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Aquele salão de dança, primeira vez que eu te vi Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali Eu fiquei até suspenso, eu não sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi Entre aquele sorriso começou uma atração Come bem ela pra dançar, pra ter uma ocasião E naquela contratança surgiu um assunto bom Ela sorria pra mim e apertava a minha mão Eu pensei comigo mesmo, o trem tá ficando mal E se mora, se mora, se mora no forró Eu fui perguntar a ela onde mora você Eu moro aqui bem pertinho É muito fácil de se aprender Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver Vai lá conhecer meus pais Eu apresento ele a você O Zé vai ficar contente em te conhecer Bora, São Zondeiro, bora, bora pro forró Aquela noite saudosa Para mim não volta mais Já vi menina jeitosa Mas igual, recebe mais Com o estilo vermelho Laçura e feita atrás Aquele rosto corado Que realçava demais Menina, esse seu jeitinho Machuca os rapaz Aí curta o fim da história Eu vou contar o resultado Daqueles dias pra cá Muitas coisas têm passado Eu falei com o pai dela Já ficamos combinados O Sembousa Aliança Registrou nosso naivado Agora estou me esperando É o prazo marcado Toma e chote Toma e chote Ah, ah, ah Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Essa é a história do meu amigo Lobo Mau Só quer pegar as véias E lá vem ele aí, ó Cuidado, cuidado Sai pra lá, bicho Eu tenho um amigo Que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo Que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo Que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo Que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau O Lobo Mau Chega na festa Ele quer só tirar onda Com as meninas Cinquentona Pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando 15 anos de aposentada, ele vai se apaixonando Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as meninas cinco em ponda Pensa que tá abafando Não dou conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada, ele vai se apaixonando Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho uma mil que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Música Eu fui lá pra cidade, pra uma carvalgada Com carro emprestada, arrumei uma namorada Mas ela não sabe que o carro não é meu E pra piorar, furou os dois pneus Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, mas sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, eu sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou um trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Música Eu fui lá pra cidade, pra uma carvalgada Com carro emprestada, arrumei uma namorada Mas ela não sabe que o carro não é meu E pra piorar, furou os dois pneus Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, mas sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou um trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, mas sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou um trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, mas sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou um trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Quer namorar comigo? Mas vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro, mas sou um cara sério Eu moro lá na roça, eu sou trabalhador Não posso te dar dinheiro, mas posso te dar amor Tá se achando, tá se achando Tá cheio de cedo, cheio de cedo, cheio de cedo Olha, parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedido pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa mulherão Rasgar dinheiro, sem gelo, dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa mulherão Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu guardão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedido pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa mulherão Rasgar dinheiro, sem gelo, dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa mulherão Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro seu razão Correu, morreu pro seu razão de novo Meu Deus, é tanta coisa Chama Olha, parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe que um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedido pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa mulherão Rasgar dinheiro, sem gelo, dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa mulherão Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro seu razão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim, amor, você sabe magoar Você já sabe que um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente, pedido pra ser feliz Tá se achando bacana, gostosa mulherão Rasgar dinheiro, sem gelo, dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa mulherão Pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão Olha o barulho da chinela, hein Rasta o pé, rasta o pé É pra dançar, moleque E é mais um Diego Carvalho Estou trazendo um lançamento para todo o Brasil Essa nova dancinha que estourou, explodiu Olha pro lado e pro outro, faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho Estou trazendo um lançamento para todo o Brasil Essa nova dancinha que estourou, explodiu Olha pro lado e pro outro, faz o quadradinho Olha pro lado e pro outro, faz o quadradinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Quadradinho, quadradinho Na onda do solinho Quadradinho, quadradinho Esse é o novo passinho Quadradinho, quadradinho Essa é a dança de verão Salvazão Bora cantar comigo, Luana Ao te dizer te amo Começo a tremer a voz O medo do não De não me querer jamais Tempo estranha Acelera o coração Trai-me suas mãos Que me tranquiliza mais Vai Tanto te toca Tanto te toca E também queres me amar Te joguei nos braços Entramos em erupição Que intenso amor Mardo na mesma sensação Enlouquecendo estou Muita amor, muita paixão Que intenso amor Mardo na mesma sensação Enlouquecendo estou Enlouquecendo estou Enlouquecendo estou Enlouquecendo estou Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Louco demais 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 Se gosta e toca, que também queres me amar Te joguei nos danços, entramos em inovação Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Que intenso amor, nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quem é? Quem é? Caboiadeiro Já tô tratado, hoje tem convocadas Jota na cabeça, em cordão de ouro Batalho, bico e pino, camisa, xadrez Caboiadeiro chegando na balada Na quarta, com o pato, o paredão ligado E as boiadeiras dando revolada Pedir um drink na barraca do lado Vou oferecer pra esta danada E é da cor do teu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando revolada e tomando Pediruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando revolada e tomando caipiruba Co-stubra, chupa, chupa, qu fluids, kore, meia Puma e tive que o Brasil Dançando Vai! Cobia dêvelo Vai! Jato, tratado, hoje tem cor vagandas Chapão na cabeça e cordão de ouro Botar de bico, pino, camisa, xadrez E o banhadeiro chegando na balada Na quarta, com o pato, paredão ligado E as manhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra estanadas Ei, é da cor do teu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando rebolada e tomando caipiruba Arrasta o pé, menino, me dá poeira O boiadeiro chegou Oh! Zora de novo! Guilherme Silva O som que faz a diferença Estúdio Adriano C10 O mural de Barreiras Bahia Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Segura que eu quero ver E segue lá no cima no cor Falando de amor Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou Significante Termina comigo antes Em nome de Jandão Produções Em nome de LTM Entretenimentos E lembre-se Ivan Ford Júnior Mota Gravando tudo Bora Fui na pegada do sucesso É Diego Carvalho E já faz tanto tempo Ainda me lembro de você Foi uma vida, uma história de amor Eu tenho tanto pra te dizer Queria ser a máquina do futuro Pra voltar no tempo E trazer de volta Todos nossos momentos De amor De amor Fala comigo Me responde, bebê Se ainda me ama Eu vou aí te ver Fala comigo Responde, por favor Diz que eu ainda sou Seu eterno amor Tudo que vivemos Nunca foi em vão Deu uma nova chance Pro meu coração Que só faz Tum Tum Que só faz Tum E é dançante E é dançante É assim E já faz tanto tempo Ainda me lembro de você Foi uma vida, uma história de amor Eu tenho tanto pra te dizer Queria ser a máquina do futuro Pra voltar no tempo E trazer de volta Todos nossos momentos De amor De amor Fala comigo Me responde, bebê Se ainda me ama Nunca foi em vão, deu uma nova chance pro meu coração Que só faz tum, 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 que só faz tum Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem baixa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando, vem o nome que chamou de amor É a boca que falou de amor, fala que acabou E nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o álcool que estou bebendo Mesmo que você ligue o fundo, a gente segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem baixa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando, vem o nome que chamou de amor É a boca que falou de amor, fala que acabou E nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento Apesar de não valer o álcool que estou bebendo Mesmo que você ligue o fundo, a gente segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tá fazendo falta demais Meu Deus É tanta coisa Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Pra beber Ontem te encontrei Você estava tão bonita De mais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Essa é mais uma, pra galera beber, curtir, se apaixonar O banhadeiro chegou, pra beber, pra beber Um beijo e uma cena, um horizonte azul Nos olhos uma lágrima, ponte amor Eu preciso te encontrar, mais um ano passará Espero que me escreva, uma carta por favor Sei que um ano é como um século, ponte amor Eu preciso te encontrar, mais um ano passará Venha, venha amor em mim Eu fui naquele dia, com você Vou te amar, vou te amar Um beijo e uma cena, um horizonte azul Os olhos uma lágrima, ponte amor Eu preciso te encontrar, mais um ano passará Espero que me escreva, uma carta por favor Se um ano é como um século, ponte amor Eu preciso te encontrar, mais um ano passará Venha, venha amor em mim Foi naquele dia, com você Ponte amor, ponte amor Ponte amor, ponte amor Pra dançar, pra beber Venha, venha, venha Sora de novo Eu enfrentaria o mundo, pra ficar com você Eu comprava um passaporte Se você mora sem Nova York A distância é apenas um detalhe Quando a gente se ama Quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa O céu sem as estrelas A fogueira sem brasa A terra sem oceano A abelha sem a flor Exatamente, eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas Que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você Tudo fica mais bonito Eu enfrentaria o mundo, pra ficar com você Eu comprava um passaporte Se você mora sem Nova York A distância é apenas um detalhe Quando a gente se ama Quando a gente se ama Eu sei você é como um avião sem asa O céu sem as estrelas A fogueira sem brasa A terra sem oceano A abelha sem a flor Exatamente, eu sem teu amor Amor infinito São tantas páginas Que não caberia em um livro Amor infinito Quando estou com você Tudo fica mais bonito Amor infinito Amor infinito back Veio dar valor depois que me perdeu Segue seu destino agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa que me faz feliz Que me faz feliz Que me mandou você meu canal Que eu tenho oferecido a minha ausência O tempo me fez enxergar quem era você de verdade Só me fez sofrer de amor pela metade Veio me procurar, me pegou o nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só se for sonhando pra ficar comigo Você virou a página, eu que meio livro Veio me procurar, me pegou o nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só se for sonhando pra ficar comigo Você virou a página, eu que meio livro Veio dar valor depois que me perdeu Segue seu destino agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa que me faz feliz Que me faz feliz Que me mandou você meu canal Que eu tenho oferecido a minha ausência O tempo me fez enxergar quem era você de verdade Só me fez sofrer de amor pela metade Veio me procurar, me pegou o nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só se for sonhando pra ficar comigo Você virou a página, eu que meio livro Veio me procurar, me pegou o nariz E volta pro passado porque foi lá que eu te quis Agora só se for sonhando pra ficar comigo Você virou a página, eu que meio livro Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou, eu já não sei o que fazer A única solução que me restou Foi vir pro bar bebê Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando é feito passa Volta a doer Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo Vem na pegada do sucesso Tem um carvalho Falando de amor Estou aqui nesse bar bebendo Tentando amenizar o meu sofrimento Minha mulher me deixou, eu já não sei o que fazer A única solução que me deixou A única solução que me restou Foi vir pro bar bebê Pra tentar esquecer E quando essa cachaça passar E quando essa cachaça passar O que é que eu vou fazer? É como anestesia Quando é feito passa Volta a doer Oh sofrimento Oh sofrimento Oh sofrimento Toma cachaça pra dentro Pra te esquecer Só mesmo bebendo Meu coração tá doendo E quando essa cachaça Tchau, tchau. 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 Tais, tais, tais Tais, tais Tais, tais Tais, tais Tais